Oi, e aí? Estação Cultura está no ar e hoje a gente recebe o professor José Rivair Macedo para falar sobre a décima semana da África na URGS. Também tem um papo com o escritor Duda Falcão, que é um dos idealizadores da Odisseia de Literatura Fantástica. E a música de hoje no estúdio é com a banda Zanzar. A décima semana da África na URGS ocorre de amanhã até o dia 31 de maio e vai tratar da contribuição de africanos e africanas para o mundo contemporâneo. Vamos saber tudo aqui com o professor José Rivair Macedo. Bem-vindo à Estação Cultura. Professor, vamos conhecer assim como é que foram esses dez anos de semana e como é que ela está chegando nessa semana da África na URGS está chegando nessa décima edição? De fato, é uma grande satisfação divulgar a décima edição da semana da África. Um evento que se tornou importante, eu diria, intransponível na programação da universidade, que surgiu de uma demanda da comunidade africana de Porto Alegre e da comunidade de estudantes africanos da universidade que gostariam de se ver representados, representadas e discutir os problemas do seu continente. Então, nesses dez anos, nós tivemos diversos temas centrais colocados em discussão, mas não só isso. Tivemos também a participação de artistas, de mostras, de atividades culturais, em que a programação em geral se organiza para que o evento não seja apenas mais um debate sobre a África, mas um momento de celebração, de crítica, de reflexão e de valorização do continente na semana que é reservada pela Unesco para as comemorações em torno da identidade africana. Professor, esse ano o mote é o afrofuturismo, que é um tema muito contemporâneo. Como é que o senhor acha que esse tema ajuda a elaborar a cultura, uma sociedade, enfim, mais inclusiva? Eu diria que o afrofuturismo é um dos temas. O título da semana, que é um neologismo, África-mundo, procura expressar as diferentes formas pelas quais africanos e africanas no continente ou na diáspora se colocam no mundo contemporâneo. Então, essa afirmação, ela pode ser política, através de suas instituições, através dos seus organismos internacionais, ela pode ser cultural, através dos seus programas, programas de estética, de interpretação do mundo, e ela pode ser, enfim, feita no cotidiano, naquilo que o cientista social Achille Mbembe chama de afropolitanismo. Então, o afrofuturismo, quer dizer, a estética do afrofuturismo é uma das vertentes importantes dessa perspectiva contemporânea da África se colocar no mundo, sobretudo num mundo em que o virtual e o real, os limites de fronteiras, os limites espaciais estão borrados, estão questionados. Então, a África tem algo a dizer para esse mundo contemporâneo, complexo, diverso e desigual. E é justamente essa diversidade de possibilidades da África, através dos africanos e africanas, se colocar que nós pretendemos reservar espaço nessa edição. Isso é um debate, ciclo de cinema, tem uma programação bem diversa. Bem diversa, porque a Semana da África procura justamente deixar a diversidade africana nos contaminar no bom sentido. Então, nós teremos algumas mesas de discussão, numa delas chamada Cosmopolitismos Africanos, o afrofuturismo será tratado pelo artista plástico Marcos Porto, pela antropóloga Goli Guerreiro e outras pessoas que participarão da discussão. Mas nós teremos discussões também sobre as formas de inserção da África do ponto de vista político e econômico no mundo contemporâneo, que vai acontecer amanhã com o título África-Mundo. Teremos uma mesa com jovens pesquisadores e pesquisadoras africanas falando a partir da África ou falando no Brasil sobre o pensamento subalternizado vigente no continente e manifestações e formas para superar essas formas de alienação que o colonialismo deixou. Assim como teremos uma mesa de discussão sobre formas educativas através da africanidade, em que vamos falar de astronomia, em que vamos falar de biologia, em que vamos falar de urbanismo a partir de pontos de vista africanos. Mas teremos rodas de conversa com pessoas de origem africana, do continente ou da diáspora, com africanos que estão no Rio Grande do Sul, com haitianos também, que são tratados como africanos. Então, a palavra africana ou africano deixa de ser um termo para designar apenas territórios. Se torna um termo mais geral, com componentes racistas em alguns casos, ou de afirmação étnico-racial de outro, para falar sobre formas de ver o mundo. Teremos rodas de conversa sobre culturas, saberes africanos, teremos contação de histórias, teremos experimentos com a culinária nigeriana por chefes africanos que moram no Rio Grande do Sul, que atuam no Rio Grande do Sul. Teremos, enfim, a africanidade não apenas debatida e conversada, mas vivenciada, experimentada. Muito bom, que são os ganhos, né, professor, de uma sociedade muito diversa e que se debata isso. Bom, professor José Rivair Macedo, décima semana da África, de 25 a 31 de maio, debates lá na Sala Redenção, Paulo Gama, 110 informações no site. Obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer. A gente vai ouvir agora um pouquinho da banda Zanzar. A gente vai ouvir agora um pouquinho da banda Zanzar. A gente vai ouvir agora um pouquinho da banda Zanzar. Lalaia, 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 como a mãe Que se foda tudo, que se dane o mundo Não sou vagabundo, não me deixam trabalhar Que se foda tudo, eu vou pra avenida Viver a minha vida e botar pra quebrar Lalaia, 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 lalaia Eu me perdi nessa cidade, eu não sei pra onde eu vou Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho tia E a tua mãe me faria feliz Cantando lá, lalaiá, lalaia, 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 oh papai Que se foda tudo, que se dane o mundo Não sou vagabundo, não me deixam trabalhar Que se foda tudo, eu vou pra avenida Viver a minha vida e botar pra quebrar Que se foda tudo, que se dane o mundo Não sou vagabundo, não me deixam trabalhar Que se foda tudo, eu vou pra avenida Viver a minha vida e botar pra quebrar Lalaia, 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 lalaia Pode me chamar que eu vou sambar na avenida Da rua à direita com minha esquerda subvertida Bem colorido, ocupando, entretendo espaços Aquele sol quer te brilhar mais uma vez Sem fregues, muito menos medir leção Vida de vagabundo não é fácil, irmão, não, não Sendo filhos e ninguém mora muito, não Consigui-se deus a vibe sobre a morte do real Aniquilando o sangue do jornal Desconstruímos status, copias do pensamento Indolir moral, aboliremos assim Sem se reservar, enfim, o mundo profissional Necessidade de din-din não tem Porque pra nós viver, o único que vale tem Passe a dor como símbolo do bem, 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 bem Antes de supracitado, foder-se para o mundo Sabota até o estado A vibe de devir criança Seja a vossa ideal natureza, então Esperança de estado e fluência de cerveza, armeidão Cantando o refrão E erofante escar o chefe em plena gratidão O papai Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A Estação está de volta e a gente vai de papo com o escritor e professor de escrita, criativa, editor e doutor em educação, Duda Falcão, um dos idealizadores da Odisseia de Literatura Fantástica. Lá, 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 lá. em outubro, mas vai ter esse aquece, que vocês estão divulgando assim, desse sarau, que vai falar também da Odisseia, de literatura fantástica. Conta para a gente como é que vai ser. A gente está fazendo uma coisa um pouco diferente, porque, afinal de contas, com a pandemia, a gente não pôde mais fazer, não é presencialmente a Odisseia, que é um evento, sempre foi um evento grande, que a gente vem fazendo desde 2012, aqui na capital, no Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro Cultural Cérico Veríssimo, então teatros grandes, sempre tinha bastante gente. Receber um monte de gente de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar, já vieram em torno de 200 escritores à Odisseia, participando de diversos lugares do Brasil, mas aí, sim, essa possibilidade de fazer um evento maior, e aos poucos a gente retomando as nossas vidas, decidi fazer o sarau, que é uma versão menor e diferente da Odisseia, tanto que a gente vai fazer em um bar, no Mundo Cane, que é na Cidade Baixa, e eu medi um bate-papo com dois escritores, nesse primeiro sarau vai ser com a Irka Barrios e com o Daniel Gruber, a gente vai falar sobre horror, mas qual é a grande diferença lá da Odisseia e na Odisseia? Eram bate-papos em que os autores eram convidados para falar sobre temáticas, do campo do fantástico, ou fantástico, horror, fantasia, ficção científica e tal. Nesse a gente vai fazer um pouquinho diferente, os escritores vão levar as suas obras, romances, livros de contos, e vão fazer leituras de trechos das suas obras e comentar, e como a gente tem um público, vai ser mais restrito, um público menor, vai ser bem mais informal no sentido que a gente pode conversar, as pessoas podem interferir, podem conversar com a gente, fazer perguntas, então a gente vai fazer um evento de uma hora, com essas leituras, e depois ainda tem sessão de autógrafos com os livros dos escritores, para finalizar o evento. E, Duda, também a gente está falando de 10 anos da Odisseia, é desafiador trabalhar com o gênero de alguma forma, como é que você percebeu a evolução, tanto do gênero quanto do próprio evento? Com certeza, se fala muito mais naquilo que a gente chama de literatura fantástica, mas em termos de produção nacional, são várias as editoras que trabalham com autores brasileiros, não só com o pessoal que vem de fora, porque às vezes para uma grande editora é muito mais fácil apostar num nome que já vendeu muito lá fora, então ainda tem certas dificuldades, mas os autores brasileiros estão sendo mais valorizados, então a gente está conseguindo atingir diversas editoras, a mídia, e eu acho que sim, a Odisseia de Literatura Fantástica contribuiu para isso, para mostrar que aqui a gente também pode trabalhar com esses gêneros, que às vezes, se por um lado às vezes são marginalizados, outras vezes ganham os holofotes da mídia, mas o importante é a gente trabalhar com a produção, ver que isso também faz parte da economia, uma economia criativa que traz lucros e dividendos para autores, para editoras, e toda uma cadeia relacionada ao livro. E o Duda diz uma coisa, o gênero fantástico no Brasil, ele agrega elementos diferentes do que nos outros lugares? Tem uma característica específica? E nos últimos tempos entraram outros elementos? Como é que você pode nos entender? A característica vai mudar sempre em função... Cada gênero tem as suas regras, não é? O horror tem determinadas regras, fantasia, ficção científica também, mas quando você produz no seu local, o que faz diferença é exatamente o indivíduo escritor, o sujeito que vive aquela localidade e começa a trazer os aspectos da sua cidade, do seu país, da sua cultura. Então, aí é que a gente se torna diferente e traz algo novo, que vai ser muito importante para quem é daqui, começar a se identificar com as pessoas que escrevem aqui, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, lá no seu bairro, e não só daquilo que vem de fora. Bacana. Duda Falcão, escritor, então vamos dar o serviço aqui. O Sarau Odisseia de Literatura Fantástica, que aí se aquece para a Odisseia, amanhã às 7 da noite, lá no Mondocane, que fica na João Alfredo 325. Obrigada pela sua presença. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Show de bola. Então, vamos ouvir mais uma música da Banda Zanzari, logo em seguida eu converso com o pessoal. Chegou a hora, Maria, Maria, por teu evangelho não ter cama fria, revela teus sonhos com sabedoria, seja Madalena ou Virgem Maria. Amém, 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 amém da selva, Saber viver Maria, enquanto o sol girar, com as pernas longas, de tocar o céu, pisar no patacado, que te pôs um véu, deixa a rua ao olhado, que quem te enrolou, tu és a mãe santa, pois não se calou. Com as pernas longas, de tocar o céu, pisar no patacado, que te pôs um véu, tirar o mal olhado, de quem te enrolou, tu és a mãe santa, Mas sábia, Maria, Ave, 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 da selva, Saber viver Maria, enquanto o sol girar, Então todo mundo irá saber Que o mundo nasceu de você Então todo mundo irá saber Que o mundo nasceu Se por tal sol dar Não importa amar As és bem querer E pra mim Tanto faz Maria, Maria, Ave, ave, ave Da terra Saber viver Chegou a hora, Maria, Maria Do teu evangelho, não dê calma fé Olha aí, Banda Zanzar, Bem-vindos à Estação Cultura. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui de novo, Obrigada pelo convite, Obrigada a produção E boa tarde ao pessoal de casa que está assistindo a gente. Tá bacana. Bom, Sara Nina, Apresenta os guris pra gente. Então. Eles não vão falar, né? Os que estão sem microfone, Mas não vão se livrar da apresentação, né? Então, do meu lado direito aqui, Kevin Bresolim, Na bateria, samples, Computadores e trilhas. Do meu lado esquerdo, Bruno Muck. Atrás, na bateria, está o Guilherme Lopes. Opa, vocês estão pra ver aqui? E no contrabaixo, está o Leon, Nosso gruvador, Leonzinho da galera. Muito bacana. Bom, tu apresentou, Aproveitou pra apresentar os elementos, Todos que compõem também o som, E isso ajuda a fazer esse caldeirão. Como é que é a característica de música de vocês? Com certeza. Isso ainda é um mistério pra nós, né? Porque a gente mistura tantos elementos, A gente mistura tantas características Da própria música brasileira mesmo, Com rock e cyberpunk, E música eletrônica. E cada um traz sua referência, O seu gosto. E a gente acaba fazendo um som único. Bom, como é que foi a produção dos últimos tempos? Vocês têm um EP visual, né? Tem trabalho visual feito durante a pandemia, né? Conta aí pra gente um pouquinho Como é que foram esses... Pandemia, né? Então tem que se adaptar de alguma maneira, né? É, a gente foi devagarinho. O Kevin sabe melhor, Porque a gente acaba produzindo em casa, O Kevin é mais... Ele produz mais as músicas, as trilhas. Eu acompanho bastante, Mas ele acaba tomando conta mesmo disso, E trabalhando mais em cima das músicas. Como é que foi, Kevin? Tu tem como contar pra gente? Como é que vocês se deram conta? Vamos ter que começar a produzir alguma coisa aqui, Desse jeito? Ah, da mesma forma como todos os artistas, A gente ficou afetado bastante no início da pandemia. Em 2020 a gente participou do RS Music Lab, E daí isso deu um gás pra gente se movimentar, Voltar a se encontrar. E em 2021, Como foi um ano bastante conturbado também, A gente acabou lançando um EP Com uma coletânea dos vídeos que a gente tinha feito até então, Porque a gente é uma banda que, Apesar de ensaiar há bastante tempo, Com esse nome, A gente existe do final de 2019, Nosso primeiro nome com Zanzar foi em novembro de 2019, Então a gente viveu menos de seis meses antes da pandemia. Então foi uma coisa meio segurada, Que a gente teve que... Que agora que a gente está saindo para o mundo, A gente tem um disco gravado, Mas em produção, A gente já gravou todas as bases dos discos, Do disco a gente está gravando as vozes, Então a gente estava com esse disco Incubado desde o início de 2020, Mas como a gente é uma mana, Como vocês podem ver, Tem essa coisa da performance ao vivo, A gente achou que não faria sentido Lançar música sem poder tocar, Porque a gente quer tocar e chegar nas pessoas Através da presença. Claro, bacana, E se inserindo no circuito independente, Isso aí, Então gente, Sucesso para vocês. Estação Cultura de hoje fica por aqui, A gente volta amanhã às seis da tarde, Com reprise às dez da noite, Vocês vão ficar agora com mais uma música da Zanzar, Tchau, beijo, Até amanhã e se cuidem. Tchau, beijo, Minha mãe me falou pra eu fazer o que eu quiser Dessa vida, a vida é sua Sou da vila, gente linda, Tanta vida quanto história Não demora Vou mudar, já mudei, capital, capitei, Vou trampar, dia de feira Mas amanhã de manhã ou depois de amanhã, de manhã, ele ajuda É a vida, que loucura É coragem Na boleia É a vida É a vida, afirmação As ideias As ideias As ideias As ideias Tchau, tchau. Amanhã de manhã ou depois de amanhã haverá uma notícia.